Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, sempre. O vídeo de hoje é uma FD, fico sem debate. Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu tenho que falar que eu não gosto de fazer review de anime muito famoso. Não porque o anime seja famoso em si, é porque é meio desgastante, né? Sei lá, todo mundo fala do anime, fala de coisa diferente. Eu falo muita coisa diferente, tá? Os reviews de filme aqui, tem muito filme que ninguém jamais, ou talvez poucas pessoas pensarem em falar, né? Coisa bem tranquila, assim, não tem nada... Tem filme popular também, faço de vez em quando uns mais comentados, mas eu sou bem aleatório. E por que eu também não gosto de ficar falando de anime muito popular, né? Porque anime popular não tem nada pra falar, é tudo genérico. Assim, não tem grandes coisas. Acabei fazendo um vídeo de Chainsaw, porque Chainsaw tem um ângulo que eu gosto. Um ângulo mais sombrio. E aqui, fala de shonen. Eu falo de Dragon Quest, porque Dragon Quest eu acho bacana. Kingdom, porque eu King não acho bacana. Hunter x Hunter, porque Hunter x Hunter é bacana. Agora, Naruto, Cavaleiro... Ahn... Sei lá, One Piece. One Piece eu faço também, mas One Piece é porque eu sou fanboy. É, na verdade eu falo bastante até de anime popular. Mas de todo modo, eu vou falar de Bleach e por tabela também junto o Boku no Hero Academia. Vou falar dos dois juntos, porque eu não queria fazer vídeo de nenhum dos dois. Só que há um pecado e um pouco de grosseria, porque os dois animes foram relativamente bons nessa temporada final de 2022. Eu particularmente acho o Boku no Hero melhor, tá? A temporada de Boku no Hero pra mim foi muito melhor que a de Bleach, tá? Bleach interessante em certo sentido. Bleach é mais... Nostálgico. E daí tem tudo a fanbase também, então Bleach é um pouco... É... Enfim... É... Inflado, tá? É... Exageradamente qualificado. Ele não é tudo isso. Eu não acho, pô. Então, vamos lá. Vou gravar a tela pra vocês e falar desses animes. Eu não queria falar, mas também não tenho nenhum problema em falar. Mas é aquele esquema mesmo, eu não tava muito com vontade. Tá? Mas tem pouco anime que eu ia falar essa temporada. Eu tava dando uma olhada aqui na lista de animes. Tem poucos animes que eu ia... Que eu tenho interesse em falar. Tão muito poucos. Tão nem meia dúzia direito. Então, só pra fazer, assim, um respeito em relação a animes que foram bons. Embora sejam shounens. E só tem shounens nessa temporada que é bem legal. Porque shounens foram bem feitos dessa vez. Então, vamos falar de Bleach um pouco. Então, essa temporada final, a Taosan The Year Blood War. Que é uma guerra de mil anos. Que mostra o primeiro Quincy. Ou... O rei dos Quincy's. E a história dos Quincy's contra... Ou... Em relação aos Shinigamis. E como funciona a estrutura de poder da série Tape. Como ela funciona no fluxo de energia. Como funciona o próprio mundo humano com um pouco mais de ênfase. Por tabela, o mundo Hollow. E por tabela, logicamente, o mundo Quincy. Né? Que são humanos que se tornaram... Realmente poderosos. Ao ponto do rei Quincy ser o personagem mais apelão, incrível e fodástico. Que ninguém dá pau. A não ser alguém que é uma anomalia. Que é uma anomalia, um bug. E esse bug é o Ishigo. O Ishigo, ele é um Hollow Quincy humano Shinigami. Ele tem quatro naturezas. Dentro dele. Que contrastam. A de Hollow de... Junto com a... Que veio da mãe dele. Que é uma Quincy. Foi contaminada por um projeto do Aizen. Então, Aizen ajudou sem querer. A quase matar a mãe dele. Que foi salva pelo pai dele. Que depois o pai dele virou... É... Um protetor e um guardião. Oprimindo o Hollow na mãe dele com a... Reatsu? Reatsu, não é? Com o poderzinho lá espiritual, acho que é Reatsu. É... E defendendo não só a mãe, mas os herdeiros. E aí que tá a questão. Então, e as irmãs do Ishigo? As irmãs também tem Hollow? Dentro delas, elas são Quincy também? Quincy elas são, né? Porque elas são o sangue da mãe. É... Esses também são Shinigami que é o sangue do pai. A pergunta é se elas são Hollow também. Aí é incógnita. Mas Shinigami e Quincy, elas são. E humanas também. Porque Quincy é humano. Então... Dentre as quatro naturezas, elas têm três. O Ishigo tem as quatro. Pelo menos, né? Mais que isso, será? Acho que são quatro. E aí tem todo o esquema nessa saga. Do Ishigo se descobrir. Ter o arco da mãe dele, que é bacana. A mãe dele é legal. O pai dele é interessante também. O arco do Kenpachi é legal. O arco do grande vilão Quincy, eu ainda não sei. O cara que tem o nome judeu, que é nome difícil de falar. Ainda não sei. Tô ainda afastado do grande rei Quincy, tá? Que eu não lembro o nome direito. E o arco da Zanpakuto, do Ishigo, é interessante. Dá um ar de restauração de Bleach. Porque Bleach é uma coisa meio truncada. Meio travada. Tem poderes criativos mal utilizados. Tem muito grito, muito barulho e pouco conteúdo. É muito dramático e pouco funcional, o Bleach, em geral. Eu acho, né? Minha crítica com o Bleach. Direcionário sempre foi boa. Falo do anime, não do mangá. Não, mas nada do mangá. E teve arcos horríveis. Assim, muito ruins mesmo. Será não o arco, o primeiro arco que eu acho bem legal. E o arco do Aizen, que eu acho legalzinho. O arco do mundo Hollow foi horrível. O arco dos Hollows, em geral, dos mascarados, Shinigamis contaminados, foi... O arco pós Aizen foi... Meu Deus! Enfim, restauração do poder do Ishigo. Foi ruim demais. E agora tem o arco final, que todo mundo... Oh, arco final. O maior vilão. Vilão fodástico. Ishigo é pelão. Bug humano. Quatro poderes em um só. Quatro em um, literalmente. Sereitei sendo massacrada. O grande comandante da Sereitei. Esse tem que dar um parênteses. O comandante de fogo. Eu não lembro o nome. Porque eu não lembro o nome de ninguém. Esse cara teve uma bonita luta contra o judeu lá. O cara da... O cara aí dos Quincy, né? Deixa o cara no meu vídeo. Imagina. Cheve dos Quincy. Bacana. Bacana. Tá bacana esse arco. Não dá pra falar. Oh, que grande merda. Não. Tá ok até. Tá que os Quincy são, como todos os inimigos, genéricos. Cheio de clichê de construção de personagens, estereotipo. Ah, tem uma coisa que eu odeio nesse arco, que é o humor. Eles massacram pessoas. Matam generais. Matam personagens importantes. Destroem tudo e tem um bom humor. Eu odeio o bom humor nesse arco. Como sempre, não gostei muito da caricatura de humor de Bleach, né? Aquele bichinho de pelúcia escroto lá, com, né? Nunca fui muito fã da parte humorística de Bleach. Ao contrário da parte humorística de Firetale, que eu acho mó foda. Acho Firetale muito bom no cômico. E Bleach muito ruim. Porque toda a parte que não é mais ou menos séria, ou não exageradamente dramática em Bleach, é simplesmente horrível. E dá vontade de vomitar de vez em quando. Por isso que eu não sou fã de Bleach também. Porque na ampla consideração do cenário, é um negócio não coeso, incoerente. É um anime incoerente. Ele não consegue manter várias camadas. As camadas atropelam uma outra. Que nem acontece que quando acabam de dizimar, sereitei. E no dia seguinte, tá tudo fucking bem. Então, eu sou meio hater com Bleach? Sou? Mas esse arco é interessante? A história? É interessante o desfecho? Faz um bem bolado ali? Ok, vai. Dá pra levar, vai. Essa personagem é horrível aqui também. O cara que criou a Zanpakutous, meu Deus do céu. Enfim, são personagens horríveis. Eu acho a criação de personagens em Bleach muito, muito, muito ruim. Que destrói com o anime, tá? Até vai o cenário, o world building, a parte de um enredo, estrutura geral. Ok. Vai, passa. Mas os personagens são ruins demais. É ruim de morrer, cara. O Shadow, cara. O Ishida, mano. Ai, meu Deus do céu. Esses personagens são chatos demais. Sim, não tem como, cara. Eu não consigo, tá? Pode ser que alguém goste. Eu não gosto. Mas eu tô acompanhando, né? Zaraki divertido. Zaraki eu sou fã. Enfim. Difícil, tá? Difícil. Os personagens em Bleach são difíceis. Os capitais. Não sobra um que presta também. É pouquíssimo que presta. E o mundo rola também. Não é grande coisa. Enfim. Esse foi o Bleach da temporada. Indo um pouquinho pra Boku no Hero Academia. Eu acho que foi bem melhor que Bleach em consistência. Uma consistência maior, embora... Tem alguns probleminhas também, né? O que eu gostei mais nesse arco de Boku no Hero Academia foi o arco de não protagonismo. Não tem protagonismo. É todos os heróis na guerra. É uma guerra aberta. E funciona muito bem, assim. O que eu acho ruim em Boku no Hero é a pauta de criatividade de usar os poderes, né? Os poderes, eles são genéricos. São poderes inspirados em qualquer coisa. Muito mal utilizados ou... Enfim. Estranhos. Eu não gosto de como se usa as coisas dinâmicas de poder no Boku no Hero. Eu acho uma porcaria. Quando eu comparo com o Hunter x Hunter, eu fico com dó de Boku no Hero. Mas também com o Hunter x Hunter, qualquer coisa fica no chinelo, né? É um piso ficar no chinelo. Mas... Assim, em Boku no Hero, ele... É... O arco dramático de Boku no Hero funciona melhor. Funcionam bem, assim. Os antagonistas ou... Também os... É... Coadjuvantes como Bakugo. A galera que é herói junto com o Midoriya. Os afetos, desafetos. O romance em Boku no Hero vai pros canteiros. Esquece romance. Mais relações afetivas dos protagonistas. Do... Da galera ali, da escolinha. Que vai vir um herói. Aí, nessa temporada, eles no suporte mesmo. Não ser um herói principal. E dando protagonismo pros heróis de verdade. Entre aspas. Pros heróis, assim, oficiais. O amadurecimento deles como possíveis novos heróis. E desenvolvimento aqui e ali de uma... É uma coisa muito mais ampla. Boku no Hero não funciona focado em indivíduos. Ele funciona em amplitude. Que é o alforam. A guerra dos poderes contra os não poderes. Do domínio político. Dos heróis sendo parte da sociedade. Ao mesmo tempo sendo um poder de influência dentro da sociedade. Uma corrupção pela influência. Uma corrupção pelo status. E uma ideologia de pacifismo. E de, entre aspas... Entre aspas... Eugenia da liberdade de uso de poderes. Entre outras coisas. Então, o Boku no Hero tem inúmeros debates incríveis. Dentro de um cenário interessante. Que eu não tenho certeza que são desenvolvidos. Eu não tenho certeza que são aprofundados. No entanto, alguns personagens. Alguns arcos são legais. O arco do Dabi. Do pai dele. Da família. Que é o arco do Shoto no Todoroki. Com o pai dele ali. Que tá aqui na imagem também. Cadê o pai dele? Cadê o pai dele? Não tá não. É o herói número 2. Esqueci o nome. O cara das chamas lá. O Bakugou é interessante. O desenvolvimento e a evolução do personagem. O próprio Midori é interessante. A evolução do personagem. O Chaco é interessante. Os vilões são interessantes. O melhor vilão é o vilão principal. E nem tá aqui no chart. Que grosseria deixar o vilão principal de fora. Que é o cara que foi dominado pelo... Pelo Alforan lá. Esqueci o nome dele. Valeu que esteja aqui. Chigaraki. Aqui, Chigaraki. O Chigaraki tem uns arcos de personagem mesmo. De tragédia. Assim, incrível. E um arco de consolidação da sua visão ideológica de vilão. E a sua contraposição ao Alforan. É extremamente... Ou um anforal. Eu troco às vezes um anforal ou um anforal. Não sei. É extremamente interessante. Então, Moku no Hiro. Como amplitude. Não tem as cagadas. Os erros. Os equívocos. Que Bleach tem. Entretanto, também não é lá. Ó, as mil maravilhas. Esse arco de guerra aberta. Das batalhas. As batalhas foram ótimas. Assim, prato cheio. Teve coisas incríveis. O herói das asas. O herói alado. A luta dele contra o multiplicador. Lá, que eu não lembro o nome também. A própria luta da... Dos novos heróis, né? A morte horrível da Midnight. Spoiler. Que não mostra. Todo mundo fica puto com a morte dele. Eu acho bacana a morte dela. Elogio a morte dela. Porque um herói morrendo de maneira miserável. Sem ter destaque. É muito legal. Eu acho, assim. É uma quebra de expectativa. Por outro lado, tem a apresentação de outros personagens. Começa a protagonista de coelho aqui. Ela coelhiana. Sei lá o nome dela também. Que é muito foda o que ela faz. E por lá também, o cara do jeans. É divertido. O próprio Aizawa, né? O cara que apaga. O apagador de poderes. Que também tem um destaque incrível nessa temporada. E é muito, muito foda o que ele faz. E o pai do Todoroki. Que é o cara... Primeiro herói. Em chamas lá. Esqueci o nome dele. Eu esqueço mesmo. Ele também tem um arco. De heroísmo e de luta. Ele não é tão overpower nem nada. Ele apanha. Que cachorro. Apanha pra caramba. E o gigantomáquia também. Que tem o arco dele ali. Levando nas costas os heróis inimigos. Os inimigos e tal. Um ou outro é o coadjuvante. Ou um ou outro é... Que é o posto de coadjuvante. Antagonista. Antagonista e coadjuvante. Isso aqui e ali. World building. Cenário. Completude. Poder. Governo. Política. Enfim. Palavras aleatórias. Estou jogando aqui. Para dizer que foi da hora. Tá? Temporada da hora. Fechou bem. Tem a revolta da menininha aqui. Que foi salva da Yakuza. Que é um arco bem interessante também. Que é essa menininha que eu não lembro o nome também. É muito nome. É muito personagem. E eu sou ruim de memória. Ainda mais. Para quando tem. Olha a quantidade de personagem que tem aqui. Enfim. É da hora. Foi da hora essa temporada. O Midoriya está muito foda. Desenvolvendo os poderes ali. De herdeira. Herdando e desenvolvendo os poderes da galera. Que são também poderes genéricos e básicos. Mas são até que bem utilizados. Com certeza tem uma estrutura mais funcional do que Bleach. Eu acho o Boku no Hero melhor. Apesar da nota de Bleach estar maior aqui. Que vocês podem ver que Bleach é overpower. Eu acho o Boku no Hero essa temporada. E a estrutura como um todo. Melhor que Bleach. O Boku no Hero não achou nem melhor que Bleach para mim. O Boku no Hero ele se eleva para o nível de um Naruto. Na sua fase máxima. Depois tem Naruto nas suas inconstâncias. E Naruto é interessante. Não sou hater Naruto não. E com certeza One Piece também. Nas suas fases boas também. Claro que ainda são mais One Piece do que Boku no Hero. Aí Hunter x Hunter domina todos. Hunter é rei e ninguém toma. De Shonenzinho tá. De Shonenzinho. Então Firetei é inferior também a Boku no Hero. A Boku no Hero eu consigo ganhar um certo respeito em relação a mim. Mas Firetei eu meio que tenho bons momentos também. E outros Shonen mais secundários. Que são de Shonen mais Senen também são equivalentes. O Tsukai Sen. Você pode pegar ali um próprio Shensau. Shensau Men. Os Senen são interessantes de fato. E podem sim fazer equivalências com o Boku no Hero. Incluindo Dragon Quest. E Dragon Quest é foda. Tá. Só paga pau Dragon Quest em certos sentidos. Mas não todos né. Porque eu tenho várias críticas com Dragon Quest também. E Kingdom. Kingdom é foda pra caralho. Kingdom fica num patamar diferenciado porque é diferente. Kingdom é foda mesmo. Só que claro é mais pro mangá e não tudo pro anime. Anime tem algumas dificuldades ali de produção e tals. E escolhas estilísticas. Enfim. Que eu não sou tão fã. Mas não fica ruim. Mas eu não sou tão fã. Mas falando de Kingdom. Kingdom. Não de Boku no Hero. Tá. Boku no Hero novamente. Ok. É um herdeiro respeitável. Do grande panteão. Que é Bleach, Naruto, On Piece. Tá. É respeitável. Mas infelizmente ele até ganha de Bleach. Mas infelizmente não chega no nível de Hunter x Hunter. E não consegue tombar a epicidade de One Piece. E também em certo sentido a epicidade de Naruto. Porque Naruto sim é épico. Falando do clássico e do Shippuden. Tira os fillers. E tira as porcarias. E tira o Finn ali. Que o Finn é embolado. Kaguya. É complicado. Mas não funciona. Tá. Mas não. Mas enfim. Vamos ver se o One Piece também não cai pro mesmo nível. Porque o One Piece tá meio embolado também. Tá embolado o One Piece. O One Piece tá começando a ficar ruim. Porque desgastou, né. Perdeu a potência. E tá embaçado. O anime tá embaçado assim. E o mangá deve tá mais da hora. O One Piece tem várias críticas contra o One Piece também. Mas enfim. Eu não sou fanboy, tá. Eu sou crítico, tá. Eu pelo menos tento, tá. Eu me esforço. Às vezes eu fracasso. Mas eu me esforço. Eu não quero ser fanboy, não. Mas enfim. Voltando pra Boca no Hero. Esse arco então foi bem animado. As lutas foram muito, muito boas. O drama foi muito, muito bom. A tradicionária também tá bem encaixada. Os momentos de arcos individuais junto ao arco coletivo, que é o contexto, foi muito bom. Não vacilou e teve estrutura. Não ficou instável, que nem Bleacher. Não é inconsistente. É consistente. É o contrário. Desenvolveu coisas interessantíssimas, incluindo o poder do Midoriya e desenvolvendo ali o arco do próprio vilão, né. O poder do vilão. Que o Shigaraki, que foi interessantíssimo nesse arco também. Bem interessante. Então esses dois animes que abrem o cenário, abrem um pouco a caixa de Pandora e jogam pra galera a sua alma, o seu esqueleto, a sua sustentação. Bleach e Boku no Hero. Ambos jogam uma sustentação ok, mas Boku no Hero melhor. Eu gosto da mãe do Shigo, eu gosto do pai do Shigo em geral. Eu acho legal até a saga do Aizen ali, a saga da Sereitei. E esse tal de Quincy Rei aí até bacaninha. Mas em amplitude maior de One for All, Sociedade, Herói. Eu sei que é mais piegas, mas eu acho um pouco mais interessante. No sentido de que é mais bem feito a exposição de toda a trama no decorrer dos animes. Bleach eu acho que a exposição é uma bosta. Boku no Hero eu acho a exposição funcional. Não é perfeita, é funcional. Bleach eu acho bem ruim mesmo. Esse arco final pode salvar algumas coisas? Pode. Mas não vai salvar o anime inteiro, tá? Tô falando do anime, não do mangá. Eu não vi o mangá. Mas não vai salvar o anime inteiro. Já o anime de Boku no Hero tem mais consistência. Beleza? Mais consistência. Então, beleza. É isso. E tem o mestre, né? O mestre do Midori é mó legal. O cara que tosse sangue que eu esqueci o nome também. Porque eu esqueço o nome de todo mundo. Vamos ver se tem o nome dele aqui no MyAnime List. Eu esqueci o nome dele. É o All Might. Nossa. Esqueci o nome do All Might. Cara do céu. E Varze. Eu tô velho, mano. Enfim. Essa foi a minha homenagem e o meu review. Para esses dois shounens da temporada de outono de 2022. Só para deixar eles aqui marcados no canal, né? Para não passar reto. Porque eles foram bons animes nessa temporada. Não dá para falar que não foi. E a da migué. E a da migué. Então não dei, tá? Fiz review aí. Fiz os dois juntos para não dar migué a nenhum deles. Sendo mais fanboy para Boku no Hero. E mais crítico com o Bleach. Apesar de que a animação da luta daquele véio lá no do fogo foi fantástica. Aquela luta foi a melhor luta de shounen da temporada. Aquela luta do véio que eu não lembro o nome do fogo. Tava incrível. Tava incrível. Aquilo ali foi assim de encher os olhos. Fantástico. Mas não salva, né? Salva. Salva o anime como um todo. Então é isso pessoas. Valeu. Grato. E até a próxima. Com o review de um anime mais várzea. Menos conceituado. E que eu gosto. Pra caramba. Tá? Falou, Zé. Até mais.